Olá meus amores, tudo bem? Olha, eu aqui de novo e hoje com um tema muito especial. Vamos falar como curar a sua vida, mas antes disso, se você não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve aí, já aperta o sininho, já comenta pra você interagir comigo porque eu quero saber o que você achou do vídeo de hoje, mas já pode comentar porque pode ter certeza que vai ser incrível. Vamos lá então? Olha só! Aliás, ouve a dica maravilhosa do nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre mudança interior. Como que eu posso curar a minha vida? Pra curar a minha vida, pra alterar a minha realidade, pra mudar a minha vida, eu preciso mudar, transformar, transmutar primeiro algo dentro de mim. Por quê? Porque a realidade lá fora é criada primeiro aqui dentro. Sabe aquela história do invisível para o visível? Do interior para o exterior? Nós dizemos também do microcosmos para o macrocosmos, ou então dos olhos da alma para os olhos visíveis. Então vamos entender o que eu quero dizer. Como curar a sua vida? Primeiro passo, quando você consegue visualizar uma nova imagem mental, uma nova projeção sobre você, sobre aquilo que você quer ser, sobre aquilo que você quer ter, sobre a versão do futuro que você pretende ser, quando você mantém essa imagem aqui, no painel, na visão, na projeção da sua mente. Nós estamos criando um holograma do teu sonho, da tua cura, do teu sonho realizado, como curar a tua vida. E iniciamos com uma nova imagem, que também chamamos de projeção holográfica. O que é então essa nova imagem, se você tem a intenção de curar a sua vida? Pensa comigo, responde aí. Se você estivesse, nesse momento, curado, se você estivesse vivendo, nesse momento, a vida dos teus sonhos, qual seria a imagem que você estaria vivendo agora? Qual a imagem sua, nesse momento, nessa realidade que você estaria vivendo? Então é essa imagem que você vai projetar agora. Você vai trazer essa imagem do futuro e você vai visualizar na sua mente, nesse momento. E o que vai acontecer? Quando você cria uma projeção mental, uma representação interior daquilo que você quer ser, daquilo que você quer ter, daquilo que você quer curar, daquilo que você quer transformar, é como se você estivesse avisando as tuas células, avisando o teu corpo, a tua vibração, a tua energia, que é isso que você já é. Então esta é a fórmula para você iniciar o processo de transmutação, de cura. Qual a imagem do futuro? Se você já estivesse curado e transformado, como realidade agora. É essa projeção que você visualiza. E mantém essa visualização durante o dia, antes de dormir, quando você acorda, imantando, ou então tatuando, plasmando essa informação no teu campo. E é isso que você passa a vibrar ao teu redor, emitindo então uma nova frequência vibracional, um novo código de barras ao teu redor. Para todo o campo, ou seja, para todos os lugares, para todo o ambiente onde você anda. Tem muito mais dicas, muito mais passos? Claro que sim. Mas iniciamos com a imagem holográfica de quem você está tentando se tornar como se fosse realidade. agora. Então, eu quero com que você pratique nos próximos dias e eu quero com que você volte aqui nos comentários. Quero com que você me conte o que você sentiu em relação à tua vibração, à tua energia, mantendo essa visualização de quem você está tentando se tornar como fosse real. Agora. Então esse é seu compromisso comigo. Ok? Um beijo de luz.